Obrigado. Deixa eu voltar a falar com o Nader sobre a situação lá do porteiro que é suspeito de ter violentado crianças na cidade. Uma criança, né? Mas a polícia investiga se tem mais. Investiga se tem mais. Ter abusado de uma criança numa escola municipal de Munhoz de Melo. O Nader Calil está com a defesa do porteiro. Vamos ver o que o Cristian ia dizer. É com você, Nader. Desculpa, Jássio. Infelizmente, o nosso equipamento acabou travando, mas eu continuo a pergunta que eu fiz para a doutora Viviane Braido, advogada de defesa desse rapaz. Se está prevista a apresentação desse homem, já que ele está com o mandato de prisão expedido pela justiça? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, nós temos até que deixar vocês cientes que está acontecendo o cerceamento da defesa por parte do juízo criminal, que está a par desse caso. Por quê? A defesa, ela requereu habilitação nesse caso, na quinta-feira, às 15 horas, e só me foi concedido a habilitação parcial do inquérito policial na sexta-feira, após às 17h30. Ou seja, por isso a senhora não teve conhecimento de tudo que está no inquérito das peças que foram colocadas nesse inquérito, por isso a senhora não apresentou o seu cliente ainda? Exatamente. Nós não temos ciência de tudo que tem contra ele, então, por isso, é muito imperioso, neste momento, fazer a apresentação do mesmo. Doutora, até eu peço um minuto para a senhora, e aí, Bajásson, a gente queria abusar um pouco do conhecimento da doutora Márcia, que está aí com você, para que ela pudesse explicar para a gente o que disse a doutora Viviane. Nesse caso, o advogado deveria estar à par de todas as peças que já estão no inquérito policial, para que ela pudesse apresentar o cliente, ou não? Nesse caso, como está ainda em processo de investigação, a advogada de defesa não tem que ter todo esse acesso ao inquérito. Bom, Nader, é interessante entender, primeiro, que para que ela possa fazer a defesa do cliente, ela precisa conhecer do que ele está sendo acusado. O acesso a todas as peças pode ser um conflito em razão do fato de que, no outro lado, nós temos uma criança, e a proteção à criança é maior do que qualquer outra proteção. Então, sim, a informação sobre acusação e demais informações, sim, mas pode ser que o juiz determine que, naquele momento, alguma situação que a criança possa ser protegida, essa situação seja parcial. Conhecimento, sim, mas alguma coisa que possa determinar a proteção da criança, que é mais fundamental, não tenha seu acesso, pelo menos imediato. Doutora, diante disso, quais são os próximos passos da senhora em relação à possível apresentação dele? Só quando tiver, então, como diz a doutora Márcia, ex-delegada de polícia, quando tiver conhecimento de tudo. Caso contrário, a senhora não vai apresentá-lo à autoridade policial. Exatamente. Nós temos que ter acesso a todo o conteúdo, tendo em vista que isso viola as prerrogativas do advogado, as quais estão previstas na Lei nº 8.906, de 84, em seu artigo 7º, inciso 14. Inclusive, sobre isso, nós temos também a súmula vinculante nº 14, e no ano de 2016... Bom, eu acho que a gente está com um pouco de dificuldade no sinal, sinal via internet. Vamos ver se restabelecemos. Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer aqui a vocês que a juíza, ela até fundamenta o seu indeferimento, e já diz que tinham diligências em curso, por isso que ela não pode fornecer o acesso parcial. No entanto, toda a sociedade, diante de toda a repercussão que esse caso ganhou, então esse caso, ele está muito mais a público do que em sigilo. Embora esse crime seja muito grave, o crime que remonta sobre a dignidade sexual, o que deve ficar em segredo de justiça, tendo apenas acesso às partes e o judiciário. No entanto, não é isso que teve até o momento. Tem muitas, diversas informações sobre o processo, o qual ocorre o seu andamento sigiloso. Tá certo. Quero agradecer a doutora Viviane Braido, que nos atendeu aqui no Balanço Geral, para toda a região metropolitana, litoral, já a São I, que também participou conosco, aqui também para a região de Maringá. E a gente vai continuar em cima desse caso, repito, hoje tem um protesto em relação à possibilidade da comunidade sair às ruas pedindo a prisão desse homem. Como disse a doutora, pelo menos por enquanto, ele não deve se apresentar à autoridade policial. Jaço. Nader, mais uma vez eu quero te agradecer, Nader, pela parceria, pelo trabalho, aí na região de Maringá, região norte, região sudoeste, trazendo informações relevantes aqui também para o público de Curitiba, e toda a região metropolitana, litoral, Campos Gerais, enfim. contribuindo também com o nosso Balanço Geral Curitiba. Obrigado, viu, Nader. Bom programa para você logo mais a partir das seis da tarde no Cidade Alerta Maringá. Obrigado, um grande abraço.